Olá amiguinhos, vocês sabem como surgiu o dia das mães? Vamos ouvir uma breve história contando como isso aconteceu. Há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, vivia uma mulher muito bondosa. Ela amava ajudar as pessoas e o seu nome era Annie Jarvis. Annie Jarvis era uma mulher amorosa, pensava muito nas outras pessoas, no que elas precisavam e juntamente com outras mães, fazia tudo o que podia para ajudar. E durante a guerra civil americana, ela trabalhou no socorro a soldados feridos. E assim, durante toda a sua vida, Annie Jarvis trabalhou sempre em favor dos outros. Annie Jarvis morreu no dia 9 de maio de 1905 e sua filha Anna Jarvis ficou muito triste com sua morte. Um tempo depois, Anna Jarvis decidiu criar uma data para homenagear sua mãe que tanto amava. E assim, ela lutou em favor desse desejo. E o seu trabalho fez com que o memorial fosse realizado em maio de 1908 em homenagem à sua mãe. E esse foi o primeiro dia das mães. Anna Jarvis fez de tudo o que podia para que o dia das mães se tornasse uma data comemorativa nos Estados Unidos. E assim, a comemoração em homenagem às mães espalhou-se pelos Estados Unidos. A partir de 1909, Anna Jarvis dedicou-se inteiramente à sua missão de conseguir a oficialização do Dia das Mães. Em 1910, o estado que sua mãe atuou, a Virgínia Ocidental, tornou o Dia das Mães oficial. E quatro anos depois, em 1914, o Congresso Norte-Americano estabeleceu o segundo domingo de maio com uma data para celebrar o Dia das Mães. E o presidente do país, Waldron Wilson, ratificou a data. E assim, o Dia das Mães ficou popular nos Estados Unidos e, consequentemente, chegou aqui no Brasil. O Dia das Mães foi oficializado no Brasil na década de 1930, quando o presidente Getúlio Vargas emitiu o decreto número 21.366, em 5 de maio de 1932. Por meio desse documento, determinou-se o segundo domingo de maio como dia para comemorar os sentimentos e virtudes do amor materno. E desde lá, comemoramos o Dia das Mães no segundo domingo de maio.